Esse é o lance gente, Thiago Silva dividiu, Barreto toca, ela pega no travessão, volta, Fábio defende, na trave de novo, olha só, bola do Barreto, toca no travessão, volta, Fábio faz milagre, Fábio, Viseu, na trave, de novo, alterações no Maracanã, ouçam. O Fluminense adia para Curitiba, mais pontos na tabela contra um Atlético Paranaense com o estádio cheio. O Fluminense se coloca ainda mais à prova no último jogo da temporada contra o Cuiabá, aqui no Maracanã, e vai definir a sua vida contra um Palmeiras atual líder do campeonato em São Paulo. O Criciúma tem agora em sequência, jogando no Heriberto, Rilse, Corinthians e Flamengo, e vai definir a sua vida na temporada contra o Bragantino, fora de casa, os três últimos jogos para cada uma das equipes. O papai não gostou, trouxe a garotinha para ver o Fluminense vencer, o planejamento era muito claro, duas vitórias nos dois jogos em casa, contra a Criciúma e Cuiabá. E de novo, o que eu ouço é o torcedor indo embora, chamando o time de sem vergonha, ouçam. Bom, vamos às entrevistas. O que dizer? O que explicar? Como vai reagir esse Criciúma ao empate fora de casa? É o que a gente conta a partir de agora para vocês, com o André Pessoa e com a Duda Dalponte. Jogadores do Fluminense saindo lentamente por aqui, o zagueiro Thiago Santos vai vir falar com a gente. Thiago, vontade, Fluminense tentou até o final, mas o que faltou para esse resultado? Essa vitória que o time buscava jogando em casa, com mais de 41 mil pessoas, o que falar dessa partida? A gente tentou, como você falou. Os dois tempos a gente tentou, em busca do gol, desde o começo do jogo, infelizmente não saiu. A gente produziu bastante, quem viu o jogo, viu o nosso time criou. Infelizmente, hoje a bola não entrou ali no gol deles e temos que trabalhar. Temos três jogos pela frente ainda, a gente sabia que não ia ser fácil. A gente fez um jogo difícil contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro e hoje também a gente não esperava um jogo fácil. Mas vamos trabalhar bastante para... Temos um jogo fora de casa agora importante contra o Atlético também, que é outro confronto direto nosso. E temos tudo para buscar a vitória lá, sabendo que vai ser um jogo difícil também. Mas não podia perder hoje. Então esse é um ponto lá na frente, é quando a gente não cair. Obrigado, Thiago. Aqui o Gustavo vai vir conversar com a gente. Gustavo, que foi importante aí para esse 0x0, você fez muitas defesas importantes hoje. O time inteiro estava muito aguerrido, né? Até o final, até o 53, para marcar e sair daqui com esse resultado. Qual é o tamanho desse um ponto fora de casa? Pensando que tem ainda três jogos, dois no Heriberto Wills, depois Bragantino no confronto direto. E claro, né, que vocês estão lutando contra o rebaixamento para a Série B do ano que vem. Boa noite. Boa noite. É um jogo importantíssimo, né, para a gente hoje. Encaramos, assim como eles, como uma final. Viemos mais uma vez aqui, mostramos o brilho da nossa equipe, né? Quer lutar, quer guerrear, quer acreditar até o fim. Criamos oportunidades para ganhar o jogo, né? O Balochka bateu duas ou três vezes na trave ali. Felizmente não entrou. Mas a equipe foi bem, se comportou bem. Teve maturidade, teve a cabeça no lugar. Agora temos dois jogos importantes dentro de casa. Dois jogos seguidos. A gente sabe que dentro de casa a gente é muito forte. Vamos enfrentar duas grandes equipes também, que vem num momento muito bom. Mas a gente vai fazer de tudo aí para conquistar dois grandes resultados, né? E conseguir atingir aí a nossa meta para se manter. E no finalzinho ali no escanteio você estava querendo ir para a área? Ainda estava acreditando no gol? Não, não, não. Eu estava só brincando com o pessoal mesmo aqui. Mas eu fui no último jogo, né, para a área. Cabeceei a bola, quase fiz o gol. Aí como eu sabia que era o último lance aqui, eu brinquei com o pessoal ali. Mas hoje não cabia, né? Hoje era jogo de segurança, né? Ainda mais no final do jogo ali. Agora é voltar para casa, descansar, recuperar. Porque temos um jogo muito difícil contra o Corinthians. E vamos lutar bastante para conquistar os três pontos lá. Obrigada, Gustavo. Guga, com você. Muito bem, torcedor do Fluminense. Quer dizer, muito bem a força de expressão, né? Porque para o torcedor do Fluminense de cabeça inchada, depois de uma temporada terrível, tudo vai mal. Tudo vai mal. A tabela de classificação está na tela, gente. Bom, tem briga por título ainda, né? Palmeiras e Botafogo se enfrentam logo mais à noite. Daqui a pouco a gente passa pelo aquecimento das equipes lá. Palmeiras, Botafogo Internacional, Fortaleza e Flamengo que vão empatando 0x0 o jogo na segunda etapa. São Paulo e Cruzeiro, o pelotão de elite, fechando as vagas da Libertadores. Olha o Corinthians que vai pegar o Criciúma na próxima rodada. Brigando, né? Ponto a ponto. Está juntinho de Cruzeiro. G7 pode ser só G7 ou, no máximo, para esse campeonato, G7 pode virar G8. Então, essa é a briga intensa aí por uma vaga à próxima competição internacional a Libertadores, a mais requisitada. Bom, o Atlético Paranaense é o próximo aniversário do Fluminense. tem dois pontos a mais do que o Fluminense. Olha, para o Atlético Paranaense, pontuar, empatar, não é mau negócio agora. A Arena da Baixada vai estar daquele jeito, entupida. Vai jogar com o apoio do torcedor no gramado sintético. O Fluminense vai ter que pontuar lá. Vai ter que se virar agora para pontuar em Curitiba. depois vencer o Cuiabá. Imagino que, na penúltima rodada, já rebaixado. E o Fluminense ainda vai ter o jogo contra o líder. Neste momento, o líder do Campeonato Palmeiras, em São Paulo, para fechar a participação. É claro que o torcedor tricolor ainda vai secar o Juventude, que pega o galo daqui a pouquinho, às 9h30. Criciúma, de momento, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. São os quatro últimos na tabela. Bom, está feito o convite, gente. Sport TV, Premiere.